Botafogo, Botafogo campeão A gente veio trabalhando muito forte durante a semana e com muita garra e vontade conseguimos sair vitorioso dessa partida. O Tio Luda veio pedindo para a gente entrar forte nos 20 primeiros minutos e a gente estava sempre entrando nos 20 primeiros minutos fortes, mas só que a gente não estava fazendo gol. E hoje graças a Deus a gente conseguiu fazer um gol e já deu um ânimo a mais para continuar a partida inteira em cima dos caras. A importância é muito grande, ganhar um clássico é sempre importante para esses meninos que estão trabalhando na formação. Foi um jogo que fizemos um primeiro tempo excepcional, controlador, com várias oportunidades de gol. Fizemos só um gol, mas poderíamos ter feito um placar mais dilatado. No segundo tempo a marcação do adversário encaixou melhor e o jogo ficou mais equilibrado, mas soubemos no final segurar a bola, prender a bola, sair em contra-ataques e confirmamos a vitória importante e muito difícil contra um adversário tradicional. Nos últimos seis jogos vencemos cinco, empatamos um, num jogo que a gente teve um pênalti no final da partida, poderíamos ter vencido também. É realmente uma reação importante depois de dois jogos que a gente não conseguiu vencer. Estamos na cola dos líderes, torcendo para que eles tropecem e a gente possa conquistar a Taça Guanabara. Um dos melhores jogos, para que eles tropecem até a sala dos escolares. Música Abertura